A Câmara Municipal de São Paulo concedeu a salva de prata para a Associação Cultural e Desportiva Nikkei de São Miguel Paulista na última sexta-feira. Foi com o som do taiko, o tambor japonês, que a noite de homenagens à Associação Cultural e Desportiva Nikkei de São Miguel Paulista começou. A apresentação foi feita pelos próprios jovens da instituição. Com a dança, os mais velhos também mostraram um pouco do trabalho realizado há anos no local para manter as raízes e as tradições japonesas na zona leste de São Paulo. Nós temos que continuar esse legado que nós recebemos dos antepassados. Nós queremos passar para a nossa nova geração para que eles continuem trabalhando para que nossa tradição não acabe. A Associação Cultural e Desportiva Nikkei de São Miguel Paulista foi fundada em 1952 para reunir as famílias japonesas que sentiam falta de sua terra natal. Atualmente, são oferecidas aulas de japonês, de capoeira, de taiko, de odori, além de festas e atividades como karaokê e gateball. A realização da sessão solene na sede também deixou a noite ainda mais especial. Podem todos sentir o reconhecimento das pessoas e verem esse lado positivo que a gente tenta oferecer para as pessoas idosas, as crianças, a comunidade. Tudo isso é importante para eles. O proponente da homenagem foi o vereador Ricardo Teixeira do União Brasil, que presidiu a solenidade. Ele falou da importância do trabalho realizado pela Associação há mais de 70 anos. E coube a mim trazer essa honraria, acho que até tardiamente, mais de 70 anos de vida, fazem um trabalho maravilhoso, como você disse, na área cultural e esportiva e também na área social. Eu brinco que aqui não tem tempo ruim, né? Aqui eles estão sempre felizes, sempre alegres, sempre tem música, sempre tem dança, sempre tem comida. É um lugar, inclusive, que eu já fiz festas minhas, minhas pessoais. Eu me sinto muito bem aqui e acho que repetindo tardiamente, mas agora conseguimos aí dar essa salva de prata, essa honraria para essa entidade merecida.